Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o pâncreas e os hormônios que ele produz. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, você já é inscrito no canal? Não? Então clica agora no botão inscrever-se aqui embaixo e ativa também o sininho de notificação pra você ser avisado todas as vezes que eu postar uma aula nova. As aulas aqui no canal, gente, elas são sequenciais, então é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho porque aí você consegue acompanhar toda a sequência das aulas. E se você gostou da minha camiseta, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, da lojinha online Anatomia e etc, onde você vai encontrar esse e outros modelos super legais de camisetas de anatomia. Ah, e eu vou deixar também pra vocês aqui na descrição do vídeo o link do site Anatomia e etc. Lá você vai poder encontrar os meus vídeos de forma organizada por sistemas e alguns conteúdos exclusivos também. Bom, o assunto da aula de hoje, então, é falar a respeito do pâncreas. Lembrando que a gente tá seguindo a sequência de videoaulas de sistema endócrino. O pâncreas, gente, ele é um órgão alongado aí que fica localizado na nossa cavidade abdominal. Ele chega a medir entre 15 e 25 centímetros, mais ou menos. Fica localizado atrás do estômago. E se vocês repararem aqui, a gente consegue observar que do lado esquerdo do pâncreas fica o baço. E do lado direito do pâncreas, a gente tem aí o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Aliás, o pâncreas, ele é um órgão que fica anexado ao duodeno. Anatomicamente, o pâncreas é dividido em três partes ou três porções. A cabeça, que é a extremidade do lado direito e que fica aí encaixada na curva do duodeno. O corpo, que é a parte mais intermediária. E a cauda, que é a parte que é um pouco mais fina e que fica do lado esquerdo aí, na extremidade esquerda, perto do baço. Como eu já falei na aula de introdução ao sistema endócrino, se você ainda não assistiu essa aula, eu vou colocar ela aqui em cima pra você assistir. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Isso significa que ele tem tanto uma função endócrina, quanto uma função exócrina. Eu tenho uma aula também que explica a diferença de glândulas endócrinas e exócrinas. Eu também vou deixar ela aqui em cima pra vocês. Bom, exocrinamente, o pâncreas produz o suco pancreático, que é produzido pelos ácinos pancreáticos. Os ácinos pancreáticos são grupos de células que são destinadas a produzir o suco pancreático. E esse suco pancreático vai ser encaminhado depois pro duodeno, pra dentro do duodeno, pra auxiliar nos processos digestivos. Já a porção endócrina do pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Essa porção endócrina do pâncreas, ela é formada por aglomerados de células, que são chamadas de ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. As ilhotas de Langerhans, elas são encontradas aí em maior quantidade no corpo e na cauda do pâncreas. Dentro desse grupo de células aí das ilhotas, nós encontramos dois tipos principais de células. As células alfa e as células beta. E cada uma dessas células vai produzir aí um hormônio diferente. As células alfa vão secretar o hormônio glucagon. Já as células beta vão secretar o hormônio insulina. Esses dois hormônios possuem funções opostas e eles vão atuar controlando os níveis de glicose no sangue, que a gente chama então de glicemia. O glucagon, ele é secretado pelas células alfa em resposta à diminuição da glicemia. Então quando a glicemia, o nível de glicose no sangue diminui, a secreção de glucagon aumenta. Então para aumentar a glicemia, o glucagon estimula o fígado a quebrar o glicogênio que estava armazenado nele e liberar essa glicose na corrente sanguínea. Um processo que a gente chama de glicogenólise. Além disso, o glucagon também estimula a lipólise e a liberação de ácidos graxos para a corrente sanguínea também. Essas ações do glucagon ajudam a manter a homeostasia do nosso corpo em períodos de jejum quando a glicemia diminui. Já a insulina é secretada pelas células beta-pancreáticas quando existe um aumento de glicemia. Então quando tem muita glicose no sangue, a insulina vai promover a entrada dessa glicose para as células. A insulina também estimula o armazenamento da glicose em forma de glicogênio e de gordura. Esses hormônios vão atuando então regulando a glicemia de acordo com a necessidade do nosso organismo. Então por exemplo, quando a gente passa longos períodos em jejum, a glicemia, a quantidade de glicose no sangue, diminui. Isso porque o seu corpo e as suas células estão funcionando e estão gastando energia, mas você não está repondo essa energia através da alimentação. Nessas situações, a secreção de glucagon então aumenta e a de insulina diminui para que a gente consiga manter a glicemia em níveis aceitáveis. Agora numa outra situação, quando a gente acaba de fazer uma refeição, por exemplo, a glicose que vem dos carboidratos aí que você ingeriu, aumenta a glicemia. Nessa situação, a secreção de insulina aumenta e a secreção de glucagon diminui. A insulina é importante nesses casos porque ela vai garantir então a entrada de glicose para dentro das células, que é onde ela vai ser utilizada para produzir energia, para produzir ATP. E parte dessa glicose vai ser armazenada, como eu já falei para vocês. Se a glicose então sai do sangue e entra nas células, isso faz então com que a glicemia diminua e fique aí dentro de limites aceitáveis. Agora, o nosso corpo possui todo esse controle de glicemia através de hormônios, porque existem níveis ideais de glicemia. Se a quantidade de glicose no sangue aumentar muito ou diminuir muito, isso pode causar prejuízos ao nosso organismo. E a doença mais comum aí caracterizada por um distúrbio na glicemia é o diabetes. Diabetes nada mais é do que o excesso de glicose no sangue. Isso pode levar a várias complicações. O tipo mais comum de diabetes é o diabetes mellitus, que pode ser classificado em diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus tipo 1 acontece porque as células beta-pancreáticas não produzem insulina ou porque elas produzem insulina, mas de forma insuficiente. Sem insulina, gente, a glicose não consegue entrar dentro das células. Portanto, a glicemia aumenta. Pessoas que têm diabetes tipo 1 precisam de injeções de insulina, já que o seu próprio pâncreas não produz. Por isso, esse tipo de diabetes também é chamado de insulino-dependente. Já no diabetes tipo 2, o pâncreas funciona normalmente, produzindo insulina. Só que essa insulina não consegue exercer a sua função de maneira adequada. A gente chama isso de resistência à insulina. Isso pode acontecer por diversos motivos, mas uma causa comum é o excesso de gordura, obesidade. Esse tipo de diabetes, o diabetes mellitus tipo 2, é o mais comum. Ele acontece em praticamente 90% dos casos de diabetes. E ele está associado aos maus hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, má alimentação. Como a princípio, o pâncreas da pessoa funciona normalmente, esse diabetes é chamado também de não insulino-dependente. Mas conforme a doença progride aí, essa pessoa pode chegar a precisar de injeções de insulina também. Agora, apesar do foco dessa aula não ser diabetes, é bom a gente conhecer um pouquinho os sintomas e as características de cada uma. O diabetes tipo 1 geralmente é detectado na infância e ele apresenta sintomas como poliúria, que é fazer muito xixi, polidipsia, que é sentir muita sede, perda de peso não intencional, cansaço, dentre alguns outros sintomas. Já o diabetes tipo 2 geralmente é uma doença silenciosa e é aí que mora o perigo, porque muitas pessoas têm diabetes e não sabem porque não sentem nada. E quando a pessoa começa a ter sintoma, geralmente é porque a doença já se desenvolveu aí ao longo de um tempo e ela pode até já estar apresentando algumas complicações do diabetes. Gente, as complicações do diabetes estão entre as maiores causas de mortalidade no mundo. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês o link de um vídeo onde eu falo a respeito da minha pesquisa de doutorado, o que é com diabetes e onde eu trago também alguns dados aí estatísticos referentes ao diabetes e as suas complicações. De forma geral, essas complicações incluem a nefropatia, que é o comprometimento dos rins, a retinopatia, que pode levar à cegueira, a neuropatia, que afeta a sensibilidade principalmente de extremidades, complicações vasculares e problemas na cicatrização. Por esse tipo de diabetes não ter sintomas e ser o mais comum e estar relacionado com maus hábitos de vida, o que acontece muito hoje em dia, é muito importante realizar aí os exames de rotina pra verificar também a glicemia. Isso porque se o diabetes for detectado de forma precoce e a pessoa tratar direitinho, ela não vai ter essas complicações e vai conseguir viver normalmente. Revisando então, o pâncreas é um órgão que está localizado na cavidade abdominal atrás do estômago. Ele é uma glândula mista, porque possui uma função endócrina e uma função exócrina. Sua função exócrina é garantida pelos ácinos pancreáticos, que produzem o suco pancreático, que é encaminhado pro duodeno. Sua função endócrina é garantida pelas ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. As células que formam as ilhotas se dividem em células alfa e células beta. As células alfa produzem o glucagon, um hormônio que aumenta a glicemia, principalmente estimulando a quebra do glicogênio no fígado. Já as células beta produzem a insulina, um hormônio que diminui a glicemia, promovendo a entrada da glicose para as células. Esses dois hormônios atuam se equilibrando para que os níveis de glicose no sangue permaneçam ideais. Uma das principais doenças relacionadas à glicemia é o diabetes, que é causado pelo aumento dos níveis de glicose no sangue e pode levar a complicações. Os principais tipos de diabetes que nós temos são o diabetes mellitus tipo 1, que também é chamado de insulino dependente e geralmente é detectado na infância. E o diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença silenciosa e está relacionada aos maus hábitos de vida. As complicações do diabetes estão entre as maiores causas de mortalidade no mundo. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo, porque ajuda bastante o canal. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.